PRÓS Mulher O PRÓS apoia e incentiva a participação política da mulher. A presença feminina é prioridade do nosso partido. Através do PRÓS, nós estamos conseguindo ocupar o espaço que a mulher merece ter na política. Agora, queremos que mais e mais mulheres do Brasil façam o mesmo. Venham caminhar ao nosso lado. A mulher tem garra, entusiasmo, sensibilidade e determinação. Quando assume o seu espaço de poder, faz a diferença para melhor. Venha construir uma nova política. Venha ser nossa candidata a deputada. O PRÓS Mulher vai lhe orientar e dar todo o apoio para que você use o seu poder feminino de transformar. Convidamos você estudante, trabalhadora, dona de casa, empreendedora ou aposentada para participar. Venha para o PRÓS Mulher. E é por isso que nós, do PRÓS, acreditamos que o novo Brasil deve nascer pelas mãos das nossas mulheres. O PRÓS